Falei meus amiguinhos, estou aqui no evento dos pais aqui, no colégio de Sofia, né Sofia? Cascora fez aqui um café especial dos pais Aí nós estamos aqui, o irmão Café, eu peguei um bolo E Sofia pegou com espetinho, não foi Sofia? Sofia pegou com espetinho de frutas E ali na mesa tem várias coisas lá Tem vários tipos de comida lá Daqui a pouco eu volto com vocês aí Pessoal, saímos lá do evento agora no Coisa do Felipe Do dia dos pais, foi muito bom meus amigos, a minha fila gostou Sofia? Eu vou sair com vocês, eu amei Eu gostei, deu pra se divertir bastante no Coisa do Felipe Teve bingo, completar música Ah, teve bingo, teve música pra nós completar E quando chegar em casa eu vou mostrar a você É o que foi que eu ganhei Eu ganhei, eu ganhei do Pertepan que foi Sofia que comprou pra mim Não foi Sofia? E algumas coisas eu fiz E algumas coisas Sofia fez Aí Sofia, eu vou Entra aqui o seu papai, vem, eu vou colocar Pra você entrar aqui Vai A minha fila tá entrando aqui E vamos que vamos Aí quando chegar em casa eu mostro mais pra vocês Valeu Pessoal, eu cheguei aqui agora em casa Lá da festinha que teve lá no colégio da minha Da nossa filha Aí, aí, deixa eu mostrar Ó, aqui Sofia Aqui Aqui Sofia Comprou pra mim, ó Me deu de presente, não foi Sofia? Ó E isso daqui é pra me colocar chuteira, né Liz? O que você quiser Chuteira, eu posso colocar o que eu quiser, ó Do dia dos pais Meu pai é meu herói Feliz dia dos pais E a cartinha que ela fez pra mim também, ó Ó, feliz dia dos pais Sofia, Sofia Colocou eu e ela Aquele desenhinho, ó Ó Você é o melhor pai do mundo Por ser coração Tem esse coraçãozinho aqui, ó Aí você tem que montar Aí que eu vou montando Carinhos É Gentil Obrigado Protetor Tá vendo? Desse aqui teve os compósitos Os vales Aí aqui teve os vales Os vales Eu ganhei também, ó Ó Gente, eu coloquei Antecioso Muito obrigado Que eu sou muito antecioso mesmo E teve o quebra-cabeça Aqui tem o quebra-cabeça Eu gostei aí Parabéns pra vocês aí Que é pai E feliz dia dos pais Pra vocês Eu vou postar esse vídeo amanhã E vou mostrar Que eu vim aqui na empresa também, ó Eu ganhei um copo Um copo Uma xícara Uma xícara Aqui, ó Que eu ganhei Colocar na pia A pia também, ó Esse daqui foi a empresa Que o trabalho que me deu, ó Ó Seja rico Daquilo que o Dinheiro não Compra Não compra Tá vendo? Aí eu Eu quis aqui Compartilhar com Cada um de vocês Aqui Meu inscrito e não inscrito Que É Dia dos pais É muito importante também, né Como Como dia das mães E Um minutinho que a pessoa Passa Com o filho da pessoa, né Nessa tempo Com o filho da pessoa Faz muita diferença, né Sofia Na vida das crianças Mas é isso aí, pessoal Então aqui Vamos aí Combi o que vocês Se inscrever no canal Apertar a sininho A notificação É que eu tenho que postar Vídeo de todos os raios A partir das 18 horas Valeu Até o próximo Vídeo